Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Eduardo, sou cego, mas estou de olho em todos os relacionamentos do futebol. Então vamos falar de futebol. Hoje eu vou mostrar como eu cego acompanho o futebol. Vocês repararam que eu falei eu cego? Por quê? Porque as pessoas não tem um padrão que as pessoas cegas seguem para acompanhar futebol. Na verdade não tem um padrão que as pessoas com deficiência seguem para nada. Por quê? Porque as pessoas com deficiência são pessoas comuns e que têm pensamentos, sentimentos e ações diferentes umas das outras. Mas agora vamos a ter uma grande pergunta. Como eu cego acompanho o futebol? Eu acompanho o futebol por esse meu amigo do peito aqui. Esse rádio que eu não deixo ele em nenhum dia que tenha futebol. É por aqui que eu acompanho o futebol. Mas vocês me perguntam, eu acompanho o futebol pela TV? Acompanho, mas prefiro o rádio. Por quê? Porque o rádio dá mais detalhes dos lances. A narração é melhor. É claro que a narração do rádio não é perfeita. Por quê? Porque vocês que enxergam quando assistem um jogo pela TV conseguem saber quantos jogadores estão marcando jogador X, em que parte do campo está a bola, entre outros detalhes que o narrador do rádio não fala e que nem teria como o narrador falar. Por quê? Porque se ele falasse tudo isso, o jogo teria acabado, já teria iniciado um novo dia e ele ainda estaria explicando tudo o que aconteceu, todos esses detalhes. Por fora que, para o narrador fazer isso, ele precisaria falar umas 80 palavras por segundo, o que é muito complicado para os narradores. E também, outro detalhe importante, que faz toda a diferença quando a gente acompanha futebol, é a gente saber os termos, como cruzamento, falta, dividida, entre outros termos. Por quê? Porque se a gente não souber esses termos, a melhor narração do mundo, a gente não vai entender muita coisa, porque a gente não sabe esses termos. Inclusive, eu vou contar um mico que aconteceu para vocês, quando eu estava iniciando no mundo do futebol, eu estava ouvindo um jogo para esse meu amigo do peito aqui e o narrador falou, olha o jogador meteu a testada, testada, gol! E aí eu fiquei encucado, como assim, testada? Aí eu perguntei para o meu amigo, o que que significa isso que esse narrador falou? Aí ele disse, poxa, será que até isso eu vou ter que explicar para vocês? É claro que hoje eu já não cometo esse tipo de mico, mas muitas vezes, uma coisa óbvia que é para vocês, nem sempre é para nós, pessoas com deficiência visual. pessoal, principalmente, para quem já nasceu cego. Fica a dica. Ô, tchau galera! Hoje foi o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, deixem seu like para o nosso canal crescer cada vez mais. Tchau galera!